Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais estudos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Jefinho, que está sofrendo muito lá no futebol francês. É um jogador até que entra, tem alguns minutos, mas é um jogador que é muito franzino, né? A capacidade dele de dibre, lá, taticamente, o futebol é muito mais próximo, então ele vem sofrendo. E muita gente dentro do Lyon já acredita que ele deve ser reemprestado para outro clube. E aí a gente sabe, né? O John Texon não vai levar o Jefinho para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco. O Jefinho tudo indica, se realmente não for bem lá no Lyon, vai voltar para o Botafogo. E aí, seria um declínio dele na carreira? Não. Quantos jogadores foram para o futebol francês e não deram certo, e retornaram para o futebol brasileiro? Isso é normal. Agora, será que o Jefinho evoluiu no futebol francês, ou vai ser o Luiz Henrique ponto 2? Porque o Luiz Henrique foi bizarro o nível de futebol dele apresentado nesses últimos jogos de campeonato brasileiro. Foi triste ver o Luiz Henrique em campo. Um jogador sem alma, sem espírito de querer vencer, sem competitividade, tentando o Dibris. de maneira bizonha. Então, será o Jefinho 2.0 do Luiz Henrique? Eu acredito que não, né? Acho que o Jefinho é muito mais focado na carreira. Tem a grande situação da finalização, que ele não finaliza muito bem. Mas quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários. Abraço. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.